A associação Kenko Taiso tem uma importância muito grande, tem um foco maior no idoso e no portador da deficiência. E para chegar bem na terceira idade, nós temos que fazer esporte. E ter uma associação com essa possibilidade, envolvendo a comunidade, e que parece tão interessante, eu acredito que é uma contribuição enorme para a nossa cidade. O Japão começa as aulas com um exercício, né? Essa é uma boa coisa para nós aprendermos a fazer também nas nossas escolas. Música 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 Música